Gente, nem acredito que a casa tá finalmente ficando com cara de casa. Tem muita coisa aqui ainda pra organizar, mas tipo, só o fato dos móveis já estarem no lugar. Já coloquei até esse negocinho aqui de bolsa aqui, a televisão tá no lugar. Mas o que a gente fez que eu esqueci de gravar? Coloquei a tela na janela pro Jacob não querer pular, ó. Isso vai ajudar muito. Até quando eu colocar as plantinhas pra pegar sol, não vai cair lá fora. Sabininha. Continuar trabalhando aqui, me ajudando. Ela é muito eficiente. Colocou até o fio atrás do espelho pra não usar a luz. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu amei que o espelho tá aqui, ela foi muito boa com isso. Mas olha isso, cara. Amor, isso aqui é pra aprender a economizar luz. É pra economizar luz. Quando a gente se casar num... A conta não vem alta. Olha lá. Gente, eu vou casar com o Julius, não acredito nisso. Eu tô vendo que o espelho tá bem localizado, que não tem nenhum fio esticado nem nada. E eu vi que não tava conectado aqui. Eu pensei assim, gente, cadê o fio? Aí me liguei que, caraca, prendeu. Mas enfim. Agora tá ali colocando essa outra prateleira gigante. Ah, vou mostrar pra vocês as prateleiras. Bom, mostrar assim. E mostrar em cima da cama, porque... Ai, dá pra ver as coisinhas que eu coloquei. Ai, coloquei. Ai, não, caiu. Bom, ali eu coloquei meu material de desenho, que é mais pesado. Porque aquela, como é menor, acaba sendo mais reforçada. E aqui eu vou colocar só as coisinhas levinhas. Tipo, as tintas pequenininhas, caneta, coisa assim. Minha corujinha sempre olhando pra porta pra tirar as coisas a ruim que os outros entram. Espelho já posicionado pra isso. Né? Sabrina falando que eu sou macumbeira não assumida por causa dessas coisas. É mesmo? É mesmo? Não, eu sou esotérica. Diferente. Macumbeira. Espiritualista, esotérica. Macumbeira Nutella. Macumbeira Nutella. Gente, olha isso. Que absurdo. Que absurdo. Olha só que bonitinho que ela organizou pra mim pra facilitar a minha vida. Não, e detalhe que isso aqui é o bar, gente. Eu já gravei pra vocês a sala quando tava arrumada lá. Se vocês não se lembram, aqui tinha uma porta. O cara do frete fez o favor de quebrar. Eu ia colocar os meus sapatos aqui, agora eu não vou colocar. Porque tá aberto, mas ficou ótimo. Ficou com o livro ali. E essa prateleira, eu vou colocar os sapatos lá no alto. Porque aí ninguém vai ter visão dos meus sapatos. Porque no meu outro quarto ficava aqui, né? Bonitinho. Aqui embaixo das roupas era bom, porque eu já ia pegando a roupa. Já ia vendo qual que eu ia usar. Porém, agora como tem menos espaço pra passar, e o Jacob e o Ronaldo podem ficar estressados de ficar aqui sozinhos as vezes quando eu vou na rua, não quero correr o risco dele comer tudo. Vou mostrar pra vocês a cozinha agora, assim. A casinha já tem plantinha. Essa daqui vai ficar aqui mesmo. Não aqui mesmo, aqui. Vou... Vou ver um lugar decente pra colocar, mas eu tô falando que tipo, nesse cômodo. Essa também vai ficar nesse cômodo. Olha só, gente. Até meu galinho da geladeira tá aqui, ó. Meu galinho português fofinho. Então, amor, isso aqui. Aqui em cima da geladeira já é o kit de café, né, mozão? É, tem que ter. Tem que ter a viciada ali em café. Ela tá regulando o meu café. Não pico regulando o seu café. Para com isso. As pessoas vão achar que eu não quero que você gaste o café. Ai, meu galinho, é só esse aqui de café. E joga fora. E joga fora. Ela enche a caneca desse tamanho pra jogar fora o café. Aqui eu vou colocar essas coisas aqui mesmo. Gente, sabe o que eu tava falando com a Sabrina? Que eu acho melhor? Eu vou deixar esse ventilador aqui na cozinha. Porque lá já tem o ar-condicionado. Só não vou precisar do ventilador. E aí vai ficar muito bom deixar ele aqui perto da... Aqui na cozinha, perto do banheiro. Por quê? Porque aqui o banheiro tem uma tomada aqui do lado. Que é só eu esticar o fio. E aí quando eu for fazer fritura, comida assim, que tipo, que fica o cheiro muito no ambiente. Já vai jogando o ar lá pra fora. Não vai ficar, né, com cheiro forte. A cozinha ainda tá bagunçada. Gente, eu sei disso. Mas é porque aos poucos eu tô arrumando. Eu tô achando até milagre de tá conseguindo colocar as coisas logo no lugar. Porque vocês viram os mini vídeos anteriores que eu gravei. Como tava isso aqui lotado. Não dava nem pra andar. Mas agora só das coisinhas irem tomando forma já tá me deixando feliz. Sim, a cozinha também já tá cheia de plantinha. E isso porque eu nem peguei as plantas todas ainda, né. Porque a Thalinda separou várias plantas pra mim que eu ainda vou colocar aqui na casa. Acho importante. Já coloquei aqui meu negocinho de colher que eu acho muito importante. Que eu acho mais fácil de usar do que ficar abrindo o armário toda hora. Essas panelas aqui de frigideira eu também uso muito pra esquentar comida. E o banheiro tá praticamente arrumado. Só falta na verdade colocar as coisinhas de decoração. E aqui tá tudo sujo mesmo porque eu não terminei de lavar esse negócio de tinta. Aquele tapetinho que ficava no quintal. E aqui embaixo tá os meus cremes todos que eu ainda vou ver como é que eu vou arrumar isso aqui depois. E é isso. E sim, tem mais plantinhas, tem plantinha, tem duende, ó. Minha sobrinha tá me zoando. Ela falou que eu tô querendo cagar na selva de tanta planta que eu tô colocando no banheiro. E é isso, meus amores. Depois que eu conseguir realmente arrumar a casa e ficar decoradinho direitinho, aí eu gravo mais um vídeo de casa pra vocês. Cara, só gravando. Porque se falar, o outro vai achar que é sacanagem. Mas se a gente quisesse fazer isso, não tinha feito. Não tinha feito. Depois que a gente segurou o maior pedaço da tabuá pesada, o maior sacrifício pra colocar essa prateleira, a gente achou que o varão da cortina não ia entrar. Vocês não têm noção da cara de decepção. Quando eu olhei pra cara da Sabrina e falei, a gente fez merda. Ela falou o quê? O varão não entra. Enfia o dedo ali pra gente poder ter noção do espaço que... Olha isso, gente. Olha isso. Se quisesse fazer isso, não conseguia. A gente deu muita sorte. Existe um ditado... Agora é bom, né? É bom, né? Existe o ditado que no dos outros é refresco. Entendeu? Tá gostoso aí? Não posso te xingar. O refresco. Não pode te xingar, não. Porque o YouTube proíbe xingamento. E a família Odara é muito educada, entendeu? Aí, ó. Me sacaneou tanto. Eu já fui... Eu fui legal com ela, gente. Eu deixei aquela desmarcação tudo de prega ali, ó. Tudo eu que fiz. Um monte de buraco. Um monte de buraco pra eu perder o quê? Facilitar a vida dela. Entendeu? Eu subi ali, eu marquei tudo. Deixei tudo facinho, ó. Você pode colocar nesse, nesse, nesse ali, ó. Né? Sai fora. Ficou maravilhoso. É ótimo pra se concentrar. Esse sininho fazendo blim, blim, blim. Enquanto você... Enquanto você martela. É uma coisa, assim, que é uma maravilha. Aconselho. Você que trabalha com obra... Tenha... Tenha os sinos dos ventos. Enquanto... Enquanto trabalha. Porque aí, ó. Você camufla o barulho da obra... Pros vizinhos escutarem um blim, 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 blim. Que ódio desse blim. E aí, todo mundo fica de boa. Tá? Entrou terra no seu olho também? O meu entrou. Eu me enferrei. Tem outra coisa pra martelar também. Ai, meu Deus. Mas conseguiu colocar dessa vez, gente? Foi. Isso ficava lá na varanda do meu quintal. Agora não tem mais quintal pra colocar aqui. Porque aqui tem um monte de criança atentada que passa correndo. Se eu colocasse esse negócio aqui na porta da minha casa, não ia dar certo. Olha só. Energizando todo mundo, gente. Tirando a energia dos outros, né? Não, energizando. Tá uma maravilha. A energia acabou aqui. Não vai arrecer. Não, mas aí é a culpa da parede. Não é a culpa sua também. Tá bom? Gente, olha como essa mulher é linda, meu Deus do céu. Muito linda e eficiente. Muito eficiente. Se eu contar pra vocês tudo que ela fez dessa obra, gente. Tudo que ela fez dessa mudança. As coisas extraordinárias. Extraordinárias. Que loucura. Muitas coisas extraordinárias, né? Prende o fio do ar-condicionado atrás do espelho. Derruba a minha planta. Quase mata meu sino dos ventos. Mas o quê? Fez aquela obra espetacular. Pessoal de arquitetura ia amar isso. Entendeu? Pessoa perfeita. É. Faz uma coisa muito boa. Beber água na garrafa. Gente, olha isso. Para de fazer isso na minha casa. Nós pessoas não vão querer beber água aqui. Vão achar que é tudo babujado. Só ridículo. Oi, queridos. Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, gente. Estou aqui na casa que eu morava. Deixei para pegar o Jake por último. Para conseguir arrumar, pelo menos minimamente, né? Deixei para arrumar outra casa para não estar muita coisa no chão, muita poeta e tal. Tô. Tô. Vocês nem imaginam, né? Pessoal da NET, eu marquei uma hora da tarde para virem buscar o molde, buscar fio, enfim. Em três horas da tarde eles não vieram. E eu tenho compromisso. Resumindo, eu perdi duas horas do meu dia só esperando eles para virem para depois falarem que, ah, pode deixar aí, que depois eles falam com o dono aqui da casa. Ninguém merece, né? Então, por que que não deram essa merda dessa ideia antes, gente? Eu até perdi duas horas do meu dia para isso. Enfim, olha só. O quintal tá sujo pra caramba porque choveu. Aí vem sujeira dali, ó. A vizinha às vezes joga lixo aqui em cima. Aí tem o lixo daquela árvore ali também, ó. Cai toda aqui no quintal. Vou dar uma varrida, limpar o cocô do Jake para não falar que eu entreguei a casa toda zoada. E é isso. Olha só o que fizeram na mudança. Quebraram o móvel meu na mudança. Enfim, quero nem pensar nisso. Vocês não têm ideia. Hoje já levei a Sabrina, né? Ela foi embora hoje. E é isso. Ela me deu o maior apoio, gente. Agora eu vou limpar aqui rapidão. E louca pra devolver essa casa logo. Bom, só tirei da tomada pra não ficar gastando minha luz. E deixei aqui que o dono vai devolver, né? Os caras da internet. Aqui é o forninho do dono que tinha emprestado. Aqui é a chave de fenda dele. A casa já tá toda vazia. Aquelas espuminhas ali eu não joguei porque é do ar-condicionado. Que o dono daqui da casa tinha colocado pra mim. Aqui já tá ok. Já tá sem nada. Aqui também eu já levei tudo. Esse forninho ali. Essas chaves de fenda do dono daqui da casa. Aí vou tirar foto pra ele ver que tá aqui. Já catei tudo do banheiro. Tudo aqui do quarto. E é isso. Coloquei nessa bolsinha aqui o espetisco do Jake. Um vasilhinho dele. Olha lá o Jacob. Já dei uma varrida aqui. Já separei o lixo. Agora eu vou molhar tudo. A gente tirei cocô e tal. Vou molhar onde tem xixi. Dando aquele faxinão pra poder devolver a casa toda direitinha. Aquele momento que eu me dei conta que eu vim pra poder pegar as umas coisinhas da casa. E pegar o Jacob, né? Do faxinão aqui. Agora eu vou ter que ir embora sim, cara. Torcer pra ele se comportar. Porque não trouxe guia. Olha que carinha legal que eu achei. E deu uns petiscos pra ele. Tô aqui com as coisinhas do Jacob. Tinha petisco aqui dentro e eu dei pra ele. Muito fofinho. Lindo, cara. Muito lindo. Cara, voltando pra casa. Pé mega cruçada. Só levando isso aqui. Isso. Porque eu vou ter que voltar lá. Porque o Jacob tentou fugir do meu colo. Pra não correr o risco de perder o meu cachorro. Eu vou em casa pra buscar a guia. Pra trazer ele pra cá com a guia certinho. Eu achei estranho o cara. Ele tá muito agitado. Porque ele gosta demais de ficar no colo. Eu não entendi o desespero dele de ir pro chão. Assim que eu abri o portão da vila que eu tava morando. Ninguém merece. Mas enfim, foi bom, né? Foi bom ele ter dado o sinal antes de que não iria se comportar. Porque se ele faz isso no meio do caminho, vai ser muito pior pra mim. Ainda mais que, ó. Não tô nem com a mão totalmente livre. Ai, cheguei em casa. Cansadaça. É isso, ó. Pegar a guia do menininho e ir lá buscar ele. Nem vou buscar mais tarde, cara. Vou buscar agora mesmo estando cansada. Porque quanto mais tarde, piora. Aí o cansaço vai batendo. Eu ainda tenho... Ó, aqui tá escuro. Mas, cara... Muita coisa pra arrumar. Nem roupa na arara eu coloquei. O chão tá cheio de poeira ainda. Nossa. Por enquanto vocês vão ver muito vlog ainda dessa casa arrumando, gente.